O Sainte-Cadal Esporte está aqui ao lado de João Pedro, da equipe Tornadouro Brasil, CR7, da equipe Pranctuzinho, finalista da grande decisão do campeonato Só Camisinha, que será realizado no próximo domingo, aqui no Só Camisinha. Vamos falar primeiramente com o João Pedro, que vai convocar a torcida aí do Tornadouro Brasil para essa grande decisão. Isso, eu quero desde já chamar a torcida para vir apoiar o futebol aí, que vai ser uma grande final, duas equipes muito boas, do lado de lá muito jogador muito bom e experiente, e do lado de cá nosso também muito jogador bom e experiente, acostumado a jogar aqui, e que essa final seja um grande exemplo aí para muita gente, e que se Deus quiser vai dar tudo certo, e que vença o melhor e na lealdade. Valeu João Pedro, vamos falar aqui agora com o CR7. Então vamos e comparecer a torcida de máximo e quem gosta do futebol vai, com certeza domingo vai ser um jogão, esperado aí que, tipo um campeonato da cidade, só que em terrão, porque os melhores da cidade, eu creio que está nesse terrão hoje, que é o time do Pranctuzinho e o time da Torneada do Brasil. Vai ser um jogão de bola para quem gosta de assistir mesmo, vai ser um jogo pegado, jogo forte, porque os melhores, eu creio que vai estar nessa decisão, e vai ser um espetáculo para quem gosta de assistir, e que vença o melhor, e que seja nós, né, mas vai ser um jogo disputado, mas vamos ver, vamos, para quem gosta do esporte, vamos dar uma força aí para o campeonato de São Camisinha, que é um campeonato disputado na cidade, porque todo mundo que joga bola quer ganhar um campeonato aqui dentro, e sabe que aqui dentro é difícil, e aqui ganha os melhores, e aqui ganha a raça, então, é as duas equipes que, para mim, que estão no campeonato, que merecem estar nessa decisão, que é o Pranctuzinho e a Torneada do Brasil, e que vençam o melhor, e com muita paz, né, o futebol precisa de paz, sem violência, sem violência, vai ser uma decisão, mas todo mundo vai mudar, porque João Pedro está do outro lado, mas é meu amigo, pessoal, então, vamos jogar o futebol, para quem gosta de assistir, e que a torcida compareça, sem violência, sem briga dentro de campo, e que vençam o melhor aí, paz e ir para a galera. Sem contar a decisão do título, entre a Torneada do Brasil, e aqui do Pranctuzinho, está aqui, dois representantes, né, que o desafio, domingo, João Pedro, vou lançar o desafio, João Pedro contra o CR7, dois atletas que mais conquistaram, um dos dois mais atletas, que mais conquistaram o título aqui dentro da sua camisinha, então, esse desafio, só para a galera ficar sabendo, quantos títulos na sua camisinha, João Pedro? Doze quilítulos. Quantos quítulos na camisinha, CR7? Quatro. Quatro títulos, então, está para ir dominando o João Pedro, então, é um desafio que, de duas pessoas, dois atletas, que sempre estão aqui comparecendo na sua camisinha, que além dessa decisão entre Paractuzinho e Torneador do Brasil, desafio para o domingo, João Pedro contra CR7. Valeu, galera, parabéns, tamo junto.